Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Serenel. O Benfica no último dia de mercado contratou duas figuras bastante conhecidas da Bundesliga Alemã. Se queres saber o que é que elas podem importar ao nosso plantel, fica para ver este vídeo. Foi com alguma surpresa que Rui Costa no último dia de mercado apresentou estas duas figuras impressionantes contratações de jogadores alemães. Na minha opinião, jogadores que podem ser bastante importantes, especialmente na altura em que a equipa precisa derrotar, o que poderá ser o caso de hoje frente ao Marítimo. Por isso, aqui vou apresentar as principais características destes dois reforços alemães. Ora, em primeiro lugar, iremos começar com a defesa central. John Anthony Brooks, de 29 anos, um experiente de defesa central alemão quando nacionalidade americana, jogou mais de 10 épocas na Bundesliga, igualmente repartidas entre o Hertha de Berlim e o Wolfsburg, no qual chegou ao quarto lugar na época de 2020-2021. Com mais de 245 jogos efetuados, dos quais 231 de titular, caracteriza-se pelo seu poderio físico com 1,93m de altura, uma boa capacidade de elevação, um bom desarme e um excelente tackling. Marcou 13 golos e deu 5 assistências, o que é não muito normal para um defesa central. No entanto, é alguém que se gosta de incorporar o ataque e muitas vezes finalizar as jogadas em situações de bola parada. É internacional, pelos Estados Unidos da América, tendo participado em mais de 45 partidas e tendo marcado 3 golos. Isto triou-se pela seleção americana em 2013, já tendo jogado um Mundial, o de 2014, no Brasil. Assinou pelo Benfica a custo zero e tem uma valorização de mercado de 6,5 milhões de euros, com um salário na casa dos 2 milhões de euros. Pode ser muito importante nas rotações, especialmente uma vez que os defesas brasileiros Lucas Veríssimo, Murato e João Vítor se encontram alusionados e, respectivamente, a recuperar das suas leis. E, embora só tenha assinado por uma época, o seu rendimento em campo ditará o seu futuro com a camisola do Glorioso. Seguidamente, passaremos a analisar a mais flamante contratação deste mercado de transferências. Julien Draxer, de 28 anos, um experiente volante de médio ofensivo alemão, jogou 8 épocas na Bundesliga, repartidas entre o Schalke 04, onde chegou duas vezes ao terceiro lugar, e o Wolfsburg, de onde se transferiu, posteriormente, a peso de ouro para o Paris Saint-Germain, onde militou nas últimas seis épocas. Com um total de 285 partidas efetuadas, foi titular em 193. Um médio muito prometedor no início de carreira, viu algumas lesões importantes travar a sua progressão. Pode ocupar qualquer posição da meia ofensiva e, inclusive, jogar de falso 9. Predominantemente, joga pela esquerda, embora seja destro. Com 1,87m de altura, é um atacante bastante hábil e rápido, e que se caracteriza pela sua capacidade de passe e boa condição de jogo. Grande visão do mesmo e capacidade de liderança em campo. Embora não seja um goleador, apresenta bons números, com mais de 40 golos e 42 assistências ao longo das duas épocas, sendo que no Paris Saint-Germain os seus minutos foram residuais, uma vez que a concorrência no ataque é bastante elevada. Pela seleção alemã, estreou-se em 2012 e contabiliza já 58 partidas e 7 golos, tendo como ponto mais alto o título de campeão do mundo que ambos almejaram em 2014 no Brasil. Embora não fosse um jogador titular na seleção alemã, foi um jogador sempre revolucionário sempre que entrou na partida, tendo inclusive participado no famoso 7x1 ao Brasil. Tem uma avaliação de mercados a 7 milhões de euros. Vem por uma época de empréstimo a troco de 2.5 milhões de euros, e no qual o Paris Saint-Germain suporta 80% do salário. É claramente um elemento que pode ser diferencial no ataque do Benfica e que não terá grandes custos para a entidade encarnada. Depois desta breve apresentação dos reforços encarnados, a minha opinião. John Brooks foi claramente um jogador de recurso no último dia de mercado, uma vez que houve a lesão de Murato e Vertonga já se encontrava vendido para o bruxo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Penso que o Benfica acredita claramente nos seus centrais, que são eles, Lucas Veríssimo, João Vítor e Otamendi. Com Murato e agora António Silva à vida de formação, a equipa estava praticamente saneada. No entanto, António Silva, recordo, irrompeu apenas após a contratação de Brooks. Não contávamos que António Silva tivesse este grande nível. Se a equipa técnica e a direção contassem que António Silva iria ter este desempenho em partidas bastante importantes como a última frente às Juventus, claramente este defesa central americano não teria sido contratado. No entanto, uma vez que faz parte da equipa, penso que será um elemento bastante importante nesta altura em que faz falta fazer bastantes rotações, uma vez que os índices físicos da equipa começam a ser preocupantes. Com Otamendi claramente a precisar de descanso. Poderemos ver hoje já frente ao Marítimo uma dupla Brooks-António Silva. Quem sabe? Antes de acabar este vídeo, gostava de deixar uma palavra de apreço à equipa principal de futebol, que com esta campanha de solidariedade para com a criança do Cássio Famalicão, que partilhou e escreveu nas redes sociais, o que sentes, ninguém te pode tirar. Esta é a nossa pele. Na minha opinião, independentemente da tua origem, da tua raça ou do teu background, aquilo que sentes tu deves mostrar sempre. E deves estar sempre a apoiar a tua equipa, independentemente de qual seja a mesma. Quero ainda congratular a direção do Benfica por mais uma decisão acertada. A renovação do Morato até 2026. Morato, que vinha enrompente como uma grande surpresa neste início de época 2022-2023, viu a sua evolução travada por uma lesão muscular. No entanto, penso que quando voltar, voltará ao mais alto nível, uma vez que foi eleito o melhor defesa do mês transato na Liga Portuguesa. Com a escorregadela dos nossos rivais ontem à noite, quer Porto, quer Sporting, ficaram para trás um pouco mais. Mas só ficaram para trás se o Benfica hoje conseguiu uma vitória diante do Marítimo. Com 12 vitórias em 12 jogos, esta poderá ser a 13ª vitória no mesmo número de partidas. Penso que é um marco importante não só na história recente do Benfica, como na sua capacidade de deixar já alguma terra por de meio entre o Benfica e os seus rivais principais. É importante que o Benfica, numa época que será tão atípica com esta paragem para o Mundial, daqui a dois meses, que consiga ganhar o máximo de distância para os seus adversários até lá, uma vez que não saberemos como é que as equipas irão responder. Poderá haver lesões no Mundial, por isso é bastante importante que o Benfica esteja bastante forte e compenetrado neste início de época. Se gostaste deste vídeo, dá-o like, comenta, partilha e subscreve o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!